Música Para quem gosta do canto dos pássaros, um passeio à Estância Ecológica Sesc Pantanal é uma verdadeira mistura de sons e cores, tamanha a diversidade de aves. Além das tão conhecidas araras azuis e dos tuiuius, a região abriga espécies como o curiango, o gavião belo e o chora chuva. Você pode conhecer um pouco mais as aves do Pantanal e escutar o som que fazem no site da unidade. Acesse www.sescpantanal.com.br barra audios.aspx e faça essa viagem. Música